O título doutor honoris causa é destinado a pessoas que se destacam por seu prestígio social e pela contribuição científica, intelectual, acadêmica, cultural ou artística. A Universidade Federal do Paraná concedeu o título de maior distinção em uma universidade ao professor doutor Carlos Maria Cárcova, da área de ciências jurídicas. Um jurista, um professor, um advogado que tem um pensamento crítico do direito e que colaborou muito com a consolidação do nosso programa de pós-graduação aqui nos anos 90 que foi um parceiro importante da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná que tem uma reflexão crítica do direito que fundou uma escola crítica na América Latina. O professor Carlos Maria Cárcova, nascido em Buenos Aires, resistiu à ditadura argentina se dedicando à defesa de presos políticos durante um período de exílio de 1977 a 1984 e que foi acolhido em São Paulo. Em poucas palavras, em poucos minutos, tudo o que um quisiera agradecer, tudo o que um quisiera expressar por o altíssimo honor que para mim significa este reconhecimento. O doutor honoris causa, Carlos Maria Cárcova, também é professor emérito da Universidade de Buenos Aires. O título é concedido aos pesquisadores que contribuíram decisivamente para a construção do conhecimento na sua área, com dedicação contínua de uma trajetória que vai além da atividade docente. Obrigada.